Então eu vou colocar aqui rapidinho o que a gente convençou ontem. A comunidade quilombola em Itapecuru está muito, está radiante, está muito feliz, mas também foram pegos de surpresa na fala do meu amigo Elias Biofó. Enquanto essa matéria vai redondinha para a rede social, enquanto o José ali não consegue terminar, eu vou colocar para vocês aqui o que a gente convençou ontem com o Elias Biofó e você vai acompanhar aí agora, está só o áudio, olha só. Você vai acompanhar o áudio com o Elias Biofó ontem. O nosso pensamento, Alberto, é que essa secretaria só vem nos fortalecer, fortalecer o movimento e o povo de Itapecuru. Porque o povo de Itapecuru merece ter essa secretaria. Até antes, muito antes, nós já estávamos a política mesmo forte aqui, porque ela é forte, é o prefeito de igualdade. Mas com as ações afirmativas mesmo, com a nossa secretaria. O que a gente acha é que a gente vai mostrar mesmo de parabéns, agradecer esse momento da gestão do prefeito Miguel Laúne, isso aí é o que a gente, vamos agradecer. E ele vai construir uma mágica para nós, que nunca vamos esquecer, porque ele foi o prefeito que criou a secretaria. E reafirmar as nossas políticas afirmativas, a nossa entidade, a identidade do povo negro no município de Itapecuru, vem reafirmar mesmo a nossa negritude. Então, a gente vai lutar de parabéns, e vai ser muita alegria, tendo esse 20 de novembro para nós, a gente não merecia outro presente. Se ainda tiver algum, a gente vai agradecer muito, mas esse vai estar de bom tamanho dentro do 20 de novembro, dessa consciência negra, e a gente festejar esse momento, dessa posição do prefeito, que a gente estava até surpreso, vendo já alguma coisa assim, na internet, nos surpreendendo já da criação da secretaria. Então, nós vamos estar num momento muito especial, de agradecimento mesmo a Deus, por esse momento. Então, eu como ex-gestor da política de igualdade, que naquela época do Magno, a gente lutando com ele, organizando o projeto, e ele engavidou o projeto, não ligou. Então, para nós, para mim, como ex-gestor da política de igualdade racial, nesse momento, eu fico muito feliz, porque foi sempre o que nós pensamos, para Itapeguru, ela tem a nossa secretaria de igualdade racial, no nosso município. O nosso povo negro, nós merecemos. Itapeguru, 80%, 90%, o povo negro é negro. Itapeguru é um município afro, afro mesmo descendente. Então, a gente, estamos de parabéns, e vamos agradecer muito. Bom, você que está chegando agora, eu estou colocando no ar, não ficou pronta a nossa matéria, com o Elias, que é o ex-coordenador, era coordenador na gestão Magno Amorim, da igualdade racial, Itapeguru. Você que está chegando agora, o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores, um projeto de lei em caráter de urgência, urgentíssima, para ser aprovado, para aprovar correndo, que cria, projeto de lei número 20 de 2019, que cria a Secretaria Municipal de Igualdade Racial. Não é isso? É, Igualdade Racial. Então, e também o fundo, certo? E também o fundo da promoção da igualdade racial na cidade de Itapeguru, Mirim. Deixa eu só confirmar aqui. Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria Municipal de Políticas de Igualdade Racial vai ser criada. Então, está aí.